Olha aqui, gente. Lá não deu muito pra gravar, mas agora que dá, né? Olha aqui, ó. O M.G.T. ali, ó. É que ele tá desligado, ó. Controle, ó. Mas ele é capinha de guerra. Ó, gente. Minha mãe já tá vindo. Deixa eu ver. É balinha, não sei se vocês gostam. As duas, pode ser? Uma pra mim. É balinha já tirar Pra vocês, galerinha do meu YouTube. Olha aí, é quase que lá. Fogada. Galerinha do meu YouTube. Olha aqui, ó. Não sei. Isso aqui, ó. Precisa de uma vacina, ó. Porque isso aqui, ó. É o bagulho que vira zumbi, né? Eu vou passar, porque eu nem quero virar zumbi, né? Ó. Não pra chegar, ó. O cheiro é tão bom. Não gosto é isso, né? Cereja. Olha que piriguete. Agora o que eu vou fazer zumbi? Eu vou piriguete. O quê? Não. Eu não quero. Não, não tem que. A gente já combinou isso.